Nesta terça-feira, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro lançou o Portal do Sistema Carcerário. Ele reúne informações e dados sobre o sistema de justiça criminal, de execuções penais, a situação carcerária, além das medidas socioeducativas. A ideia é dar maior transparência ao sistema penitenciário do Estado. Também tem o objetivo de ajudar na criação de políticas públicas que resultem em ações mais efetivas no combate à criminalidade. O TJ do Rio de Janeiro, seguindo determinação do CNJ, instalou em abril deste ano um grupo de monitoramento do sistema carcerário. Ele vai atuar diretamente na fiscalização dos presídios por meio da vara de execuções penais.